Olá galerinha, então, continuação aqui do outro vídeo, agora eu quero mostrar pra vocês o funcionamento dessa bomba no meu lago Bom pessoal, vou mostrar aqui 12 mil né, como eu mostrei no vídeo passado E eu quero mostrar como que vai funcionar Aqui é a água da chuva né, como vocês compram no vídeo passado Tá acumulada aqui a água e vou utilizar ela pra curar aqui a permeabilizante e tal O lago tem um E20 de profundidade, 3 de comprimento, por 1,72 de largura Aqui é meu filtro, coloquei 5 canos de 50 para o Samp lateral né Aí eu estou estudando ainda como que vai ficar a filtragem Ainda não calculei quantos litros deu de Samp, não consegui pegar aqui o tamanho Uns 4 palmas Ainda mais ou menos 500 litros, ainda não sei Vou calcular e deixo na telinha pra vocês Então pessoal, como tem 5 boca de alimentação da água direto do tanque Quero estar utilizando essa primeira aqui pra bomba A bomba ficar ali no canto, conectar essa mangueira vermelha aqui e voltar aqui pro lado Eu vou dar uma lixadinha hoje também, aqui pra conseguir conectar né E vou mostrar pra vocês mais ou menos como que vai ficar Aí aqui eu ainda não sei como que vai retornar pro lago Não sei se eu passo um cano aqui na lateral pra cair aqui no começo Ou uma cascata, ainda não sei Aí como que eu não gosto muito de barulho, acho que eu vou deixar direto Ainda não sei como que eu vou colocar a ultravioleta aqui Não sei Não sei ainda E aqui em cima vai um deck de madeira Ainda acho que eu não gravei pra vocês no canal O daqui de cima, mas já tá pronto E saiu um vídeo desse taquinho aqui do lago No canal Top Tem um outro que descolou né, por falta de cola Mas o restante tudo coladinho Tudo chique Vou botar em farvernizando e mostrando pra vocês também Mas segue aí Vamos ver como que vai dar vazão aqui nesse cano de 50 Bom pessoal, vou tirar o recesso aí de impermeabilizante com uma serrinha Pra não quebrar o impermeabilizante Eu vou utilizar também uma lixa E uma faquinha caso precise Bom Primeiro tá limpo Deu certo Bom Agora falta limpar os outros A gente parte dentro Deu um desânimo de limpar Pra ter uma preguiça Então Fiquei pensando se compensa Acho que não Bom Bom Aí tá muito sujo Tem que limpar Deu um desânimo de limpar Os outros Cotovelo e a mangueira Pelo filtro Utilizando a água que tá no tanque da chuva Bom Bom pessoal É uma vazão boa Eu acho que Eu acho que Essa é boa Tem duas vezes a quantidade De água que tem no tanque Então vamos procurar Passar duas vezes Pelo filtro E aí E aí E aí Tem que tentar encher O filtro Pra ver o que é É vazão Se vai dar bom ou se dá ruim E aí É bom eu puxando Pouca água Então deu um pouquinho de trabalho Pra terminar de completar aí E mesmo que isso aí ela puxa muito o rabo E deu uma bomba Então tem que ter água Tive que tirar a teninha aí Porque Ela acabou impedindo A passagem da água Porque tinha muito pouca água Mas eu consegui completar Vamos dizer um pouquinho Assim Pra ter uma noção Da quantidade de água aí Que vai estar ali no filtro Mas deu certo pessoal Agora vou fazer O reverso Vou colocar a bomba dentro E fazer a água cair pra fora Bom pessoal Agora a gente vai entrar dentro do filtro Com a coragem Porque Tá gelada Né Então vamos lá A gente vai colocar a bomba Né No filtro Pra fazer o teste Tá bom pessoal Ainda mais ou menos ali Ainda Um pouco acima do joelho Né O filtro Os quatro dedos acima do joelho Os quatro dedos acima do joelho A profundidade do meu filtro Tá bom Agora pegar a bomba Vamos colocar Aqui né Pra fazer o teste O que é Tô Quero vocês limpar A gente dá um jeitinho A gente dá um jeitinho Bom pessoal aí Em questão a biologia Ainda Não sei qual Mídia eu vou pôr Se vocês quiserem deixando Comentários Sugestões aceitando já instalado vou despausar ela esse é o fluxo dela que ela vai estar dentro do lago uma vazão bem forte pessoal vai dar uma boa oxigenação para os peixes né admirável com essa bomba pessoal indico muito que vocês compram vale a pena o meu cuidado com ela porque o controlador né se molhar ou danificar aí para bom mas tem uma super vazão é o tipo ontem tem três médicos comprimento mexendo toda a água do tanque apenas uma bomba então é algo que eu recomendo pessoal aí pessoal estou fazendo o filtro né fazendo um teste então mostra uma vazão isso é muito rápido o pessoal isso que é bom tipo assim ter bastante entrada de água no filtro para não faltar é água para bomba né para não trabalhar no seco apesar que ela trabalha no seco ela para ela não funciona e aí fazendo teste o zazinho é muito rápido do pessoal surpreendi com aí e 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 aí então pessoal em questão de segundos até minutos né ela aí é esconde cerca de uns 500 600 litros de água então o pessoal de uma vazão recomendo se é um canal desse seu like até o próximo vídeo